Denis Xavier, o designer dos artistas Só faz-me de fama, mas tem o sol aqui Todas nossas conversas, áudios que te entregam, áudios que te entregam Ai, ai, ai Ai, ai, amor, volta comigo, seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor, volta comigo, seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de sapato, seu bandido Ai, bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, seu gostoso, seu bandido Ai, bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, seu gostoso, seu bandido Ai, bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, seu gostoso, seu bandido É mais uma do GG, pra bater, bater, bater no paredão Mari Fernandes Tá falando mal de mim, que não vai mais lotar Nunca vou com as amigas, só faz me difamar Mas tem um salvo aqui, todas as nossas conversas Os áudios que te entrega, os áudios que te entrega Ai, ai Ai, ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso e de bandido Bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de safado, de bandido É mais uma do GG, caralho Chama E ô, ananda o ar Esse é o que eu faço contigo Denis Xavier, o designer dos artistas Vitinho e meu assessor Que gemidinha gostosa, hein, Vaguinho Tô me sentindo careca Ou nunca mais durcou Bateu saudade da GQ No quarto, tocando o teu Saudade da, quitada, malvada Sentada, malvada Tô gostosinha demais Saudade da, sua voz sapiente Falando muito decente Bota, vai, bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você sente Com essa cara de marreca No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa realidade perguntosa Pra gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você sente Com essa cara de marreca O ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Pra gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ele te cede Estou me sentindo carente Ou nunca mais durou Liga pra mim, Felipe Amorim Ai, que saudade da gente No quarto, bota, vai, bota, vai, bota, vai, bota, vai, bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você sente Com essa cara de marreca Com essa cara de marreca Com o ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Pra gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você sente Com essa cara de marreca Com o ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Pra gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Joga de ladinho, vai, joga de ladinho, joga, vai, baguinho, joga de ladinho, joga, joga, vai, baguinho. Ele é esse, gravando tudo. Alô, Jorge, alô, doutor Stephanie. Denis Xavier, o designer dos artistas. Mari Fernandes. Paixão, faz o tempo que eu quero te encontrar. Tu manda ouvir, eu tô sentindo, relaxa aqui no meu sofá. Pesão, você sabe me excitar. Teu jeito, uma draca me deixa maluco, hoje eu quero te dar. Eu teço, rebolando o prate, com a mão no popozão, meu vestido vermelho, carne, que deixou malucão. Esse meu beijo bem vermelho, cor de malícia, ai que delícia. Na boca vermelha, cereja, no teto vermelho, neon, vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelha, cereja, no teto vermelho, neon, vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro bali só pra ver. Ela, rebolando até o chão. Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro bali só pra ver. Ela, rebolando até o chão. Oh, 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 é o 21 assessor. Oh, 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 Diego Barão. Oh, 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 ele te se desacertou. Oh, 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 oh. Paixão, faz um tempo eu quero te contar. Tu manda um mil, tu sentem a laje no meu sofá. Pesão, você sabe me excitar. Meu jeito banar que me deixa maluco, hoje eu quero te dar. Eu desço rebolando pra ti, com a mão no popozão, meu vestido vermelho. Anime te deixou malucão, esse teu peço bem vermelho. Cor de malícia, ai que delícia. Na boca vermelha cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Na boca vermelha cereja, no teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Mari Fernandes Mari Fernandes Mari Fernandes Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Manto mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra velho onde pra nunca mais lhe ver Oh meu amado Por que me chamou? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu tinha mudado Já não consigo esquecer as tolices que você pude nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão que do amor que não desistiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Oh meu amado Por que me chamou? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Não posso mais viver assim sempre chorando Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Mari Fernandes Dênis Xavier O designer dos artistas Essa menina puro talento crescendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina puro talento crescendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Mina gostosa no beat ela encosta é bola no pequenita Escuta a partida e do nada ela vira Dançarina Ah 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 Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Elite pode levar Vou provocando você Vou instigar Isso é Mari Fernandes E essa menina puro, talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina puro, talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Ele te bota pra sentar Doida pra sentar O mauricinho bota, bota, bota pra sentar E doida pra sentar Gordinha cita, bota pra sentar Alô gordinha cita, cita esse gordinha Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi olhar naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse eu foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sempre Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sempre Sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair E ninguém foi olhar naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse eu foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sempre Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sempre Sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar a louva aqui Elite CDs, Ederson Duarte Se desse pra voltar a uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que você sente A culpa que você tem É bem proporcional ao tanto que você mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva Pronto 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 Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito mais não Lucas Braga Você sabe onde tá entrando, subvalendo como um pouco Você sabe que vai dar o tempo todo correndo um pico Eu posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de bobo, solteiro, sentimento amado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa dar Se tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz perfeito Tira aquele frisão gostoso do meu peito Olha que você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz perfeito Tira aquele frisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Denis Xavier, o designer dos artistas Ele te acendei Ele te acendei Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu charando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Alô, virar Alô, virar Alô, tendia Não sei que não posso ligar pra quem já esqueceu O coração prometeu Não dá pra se cair, só que agora perdeu De verdade De verdade Me bateu a saudade Daquelas que o coração arde 9912, 503 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu charando e dando porrada na mesa Ah, lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu charando e dando porrada na mesa Ah, lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu charando e dando porrada na mesa Ah, lembrei que tô bloqueado Ah, lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu charando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja E se é bar e fernandes Olha eu piseiro, piseiro, safrência Doutor Estefane Denis Xavier O designer dos artistas Mário Fernandes Ei, pois vai saber notícia aqui Em todo canto da cidade Vai receber foto minha E no seu WhatsApp E aí, eu não vou te dar o gostinho De não ter notícias minhas Vai curtir cada stories da minha volta por cima Ah, 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 ah Ou só pra tu me ver, bebê Só pra tu me ver, beijá Não vou te bloquear Não vou te bloquear Vou só pra tu me ver,gefeliz Pra me ver, superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar, aah Vai chorar, aah Vai chorar, aah Tu vai chorar, aah Tu vai chorar, aah Lucas Braga Pois vai saber notícia em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Escuta só, eu não vou te dar o gostinho De não ter notícias minhas Vai curtir cada história da minha volta por cima Se prepara, viu? Ou só pra tu me ver, bebê, pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Ou só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Teu coração eu vou lascar Tu vai chorar, vai chorar Ah, ah, tu vai chorar, tu vai chorar Mário Fernandes Ao vivo é esse pé Calor da paixão A chama A chama O sucesso Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai, ai Ai, ai Ai, eu bebo toda Ai, ai É que se eu ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Aí pra curtir Mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar, que vai precisar de mim Não vai ter onde morar, que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho, só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra me dizer, queria assumir Desculpa, perdoa E o que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu te dei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te dei Ontem sonhei, você dormindo abraçado comigo Era tão lindo nosso amor E quando acordei e não te vi do meu lado Eu chorei, como eu chorei Já te falei que sou comprometido E que também amo os meus filhos E nunca vou fazer sofrer Porque não deixa tudo como está A gente continua a se amar Escondido Escondido Porque não deixa ela pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar em nada Nada Na minha mente só da você Calor da paixão A chama do sucesso Eu não consigo mais pensar em nada 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 Eu não consigo mais pensar em nada